Preste atenção na cara da riqueza, porque agora a gente vai ao vivasso até o camarote do Celebration, gente, na Pajussara, de onde fala esse repórter que eu sou fã e mais uma vez ele tá aqui comigo, o Alan Garcia. Alan, já tá tudo pronto por aí, porque amanhã vamos botar quente nessa transmissão com mais de 50 pessoas envolvidas, né Alan? Boa tarde. Boa tarde pra você, pra todo mundo aí do Ventura, pra turma que acompanha esse programaço. Olha, eu tô aqui no camarote do Celebration, onde o pessoal vai acompanhar o desfile do Pinto, né? Vai passar ali na avenida, tem material sendo colocado aqui dentro ainda, então vou também causar aquele suspense, não vou entregar tudo, porque a surpresa fica pra amanhã. Rapidinho, onde vai ficar Alice Nunes e Beatriz Lacerda apresentando a programação da TV Pajussara, naquele estúdio que vai ser montado. Vem pra cá, Clebton, não entrega tudo, porque amanhã a galera vai ver tudinho de perto. Esse espaço, olha que espaço maravilhoso que o pessoal vai poder curtir, né? Espaço gigantesco, bem confortável pro pessoal aproveitar. E claro, o palco sendo montado, onde vai estar Márcia Freire, vai estar Trio Elétrico, vai estar Tuca também. Enfim, trazendo todo aquele axé da Bahia pra gente curtir aqui no Celebration. E fala a verdade, com um visu desse daqui, nosso marzão da Pajussara, aquela brisa batendo aqui, não tem coisa melhor, né? Então deixa eu passar a programação pra vocês. Do Pajussara Sistema de Comunicação, a nossa transmissão multiplataforma. O que é a nossa transmissão multiplataforma, Alain? Ou seja, a gente vai transmitir pela TV, vamos transmitir pelo nosso site, o TNH1. Vai ter também lives no Instagram do TNH1 também. Vamos estar na rádio, é por onde a gente começa a nossa transmissão. Então, 8 horas da manhã, a nossa turma da Pajussara FM já vai estar lá, com todos os microfones abertos, passando toda a programação e tudo que acontece aqui na rua e aqui no Celebration também. Depois vem a nossa transmissão pelo TNH1, a partir das 11 horas, a turma animaderma por ali e, ao meio-dia, começa a nossa transmissão aqui pela TV e que você acompanha também pelos outros canais que a gente já transmite a programação, né? Tem o YouTube, que vai estar também colocando a nossa programação por lá. Então, 8 horas na nossa rádio, Pajussara FM, às 11 no nosso portal de notícias, o TNH1, onde você vai ver fotos, vídeos, a turma agitada por aqui, o pessoal todo paramentado. E, ao meio-dia, a TV Pajussara vem com você, Bruno, aí do estúdio, comandando essa festa e aí linka a programação aqui com a Liz Nunes e a Beatriz no nosso estúdio Glass, que é o nosso estúdio de vidro, e com todos os nossos repórteres que vão estar espalhados por aqui. Estarei em casa, admirando e assistindo. Eu volto com você.